Após 13 dias de greve dos policiais penais, ainda sem acordo com o governo do estado, um boletim de ocorrência foi registrado pelo delegado de plantão no fim de semana em Sinop, devido aos policiais penais não terem aceito os presos na penitenciária Ferrugem. Segundo a Polícia Civil, são dois presos suspeitos de envolvimento em uma chacina que deixou quatro mortos na madrugada de Natal em Sinop. Segundo o delegado Hugo de Mendonça, os presos foram encaminhados no domingo, dia 26, da delegacia para a penitenciária e tiveram que retornar à delegacia devido à recusa dos agentes penais. Esses dois suspeitos continuam presos previamente na delegacia regional do município e devem ficar lá até o juiz autorizar a transferência. O problema não acontece só no município, e sim em todo o estado. Os policiais penais pedem equiparação salarial com as outras polícias. A paralisação começou no dia 16 de dezembro e os policiais penais suspenderam 12 atividades dentro das unidades prisionais, entre elas o recebimento de novos presos, as visitas de parentes e advogados e o banho de sol dos reeducandos.